Olá, meu nome é Hilton Rodrigues e hoje vamos mostrar para você os 6 maiores bilionários do Brasil. É, você sabe? Então vamos lá, conta com o seu like, sua participação, já se inscreva aí, você que não é inscrito, tem muita coisa boa no nosso canal. Valeu, vamos embora para o vídeo. Em sexto lugar, o nosso amigo André Esteves, com uma fortuna avaliada em R$ 20,75 bilhões, com 50 anos, no setor bancário. É, Carlos Alberto Sicupira e Família, no quinto lugar, ocupando aí a quinta posição, com valor de R$ 37,35 bilhões, com apenas 69 anos, no ramo da bebida e investimentos. No quarto lugar, é Eduardo Saverin, com uma fortuna acumulada em R$ 43,16 bilhões, com apenas 37 anos, no ramo de internet e Facebook. O terceiro lugar, vai para Marcel Hermann Tennis, uma fortuna avaliada em R$ 43,99 bilhões, com apenas 69 anos, no ramo da bebida e investimentos. O segundo lugar, fica para Josef Safra, uma fortuna acumulada em R$ 95,04 bilhões, com apenas 81 anos, no setor bancário. Em primeiro lugar, o empresário Jorge Paulo Leman, o famoso Leman, sócio da 3G Capital, quase perdeu o posto do homem mais rico do Brasil, que ocupa há sete anos, segundo a Forbes. O banqueiro Josef Safra, ocupou a primeira posição durante quase todo o ano, mas no momento de fechar a lista, Leman voltou ao topo com uma fortuna de R$ 104,7 bilhões. Muito bem, está aí, para você que não conhece, o curioso de hoje é esse Monte Curioso, agradeço a você, deixe seu joinha e participe dos comentários. Valeu! Tchau!